Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Hoje trago a resolução de uma prova da Banca Nosso Rumo, aplicada neste ano. A prova já está disponível lá no nosso curso de português da Banca Nosso Rumo. Acesse ciênciaexata.com, conheça os nossos cursos e venha fazer parte da nossa turma. Com base na leitura do texto, é correto afirmar que textos da Nosso Rumo, você pode ver aqui anti-amor. Aqui a questão do hífen, você já observa que vem grafado junto, porque o prefixo terminou com a vogal e a palavra da frente começou com a vogal diferente, tudo junto. Os opostos se atraem. Então aqui nós temos o texto, você vê que é um texto de tamanho médio. Então eu sugiro que você observe o título anti-amor, observe também o autor Juliano Martins, disponível lá na corrosiva.com.br. É uma crônica falando sobre o anti-amor. Não vou fazer a leitura do texto. O que vou fazer? Vou à questão. Compreendo o enunciado que pede a alternativa correta, leio as alternativas para verificar qual está correta. Assim vou otimizar o meu tempo. Será que o vírus se apaixonou por um computador específico e foi eliminado por um antivírus? O vírus foi eliminado ao se declarar? Será que ele se declarou? Ele não teve tempo de se declarar, pois foi eliminado por um antivírus? O vírus e a jovem se apaixonaram um pelo outro? Será que era o vírus que se apaixonou por um computador ou pela jovem? Quando a gente faz a leitura aqui, da segunda parte, partiu para a sua cinta. Seu primeiro alvo eram os arquivos de execução da webcam. Por isso, quase que acidentalmente acessou a câmera do computador. Será que ele se apaixonou pelo computador, pela webcam? Foi quando se deparou com o rosto do usuário. Quem era? Na verdade, era uma jovem. Dois olhos irradiavam a intensidade que fervilharam os códigos binários do vírus. A jovem olhava fixamente para a tela do dispositivo. Parecia olhar para o vírus. Parecia querer transmitir-lhe um sinal. Eventualmente, ela sorria. Um sorriso doce, gentil e suave. Ao mesmo tempo, arrebatador e transdérmico. O vírus observou-a longamente. Então, já vi que aqui o vírus está se apaixonando pela jovem. Não fora programado para ter sentimentos. Mas algo acontecia. Subitamente, suas variáveis adquiriam autoconsciência. As constantes pulsavam um estranho sentimento. Ele ouvia o algoritmo pulsando um tum-tum-tum em seu peito como se não fosse possível contê-lo. E foi no exato instante em que o amor rompia operadores, laços e condicionais que ele ouviu um terrível grito. Observe aqui, um ensurdecedor e famigerado grito de guerra, vindo do mais sádico dos seus inimigos, ecoando por todo aquele ambiente. Então, até aqui eu vi que ele se apaixonou pela jovem. Não é isso? Então, já venho aqui nas alternativas e vou descartar algumas. Se apaixonou por um computador específico? Não. Foi eliminado ao se declarar? Não sei. Ele não teve tempo de se declarar, pois foi eliminado por um antivírus. Vamos ver? Quando a gente volta, as definições de vírus foram atualizadas. Antes que ele pudesse se declarar, oferecer a jovem seu coração. Então, ele não teve tempo de se declarar em nada disso. Foi eliminado quando se declarou ou não? Antes disso. Então, quando a gente volta aqui, a gente vai observar também o quê? Antes que pudesse declarar-lhe seu amor nascido em pureza baitiana, ele sentiu garras furiosas e impiedosas, fincando e rompendo o seu corpo. Os dois olhos reluzentes da linda jovem foi a última visão que o vírus teve. Antes que fosse arrastado para a eternidade do limbo da solidão. Um abismo frio e escuro chamado quarentena. Então, quando a gente volta aqui, o vírus não teve tempo de se declarar, pois foi eliminado por um antivírus. Aqui está falando que antes que ele pudesse se declarar, ele foi eliminado. O vírus e a jovem se apaixonaram? Não, só ele por ela. Possui altas habilidades, conseguia desenvolver? Nada. Tanto é que ele foi, como fala aqui, as atualizações de vídeo de vírus foram atualizadas. Ele foi enviado para a quarentena. Ele foi extinto. Então, concursando, conheça os nossos cursos de português e também matemática da banca Nosso Rumo. Acesse ciênciaexata.com e venha fazer parte da turma da aprovação. O verbo fora, em destaque no texto, está conjugado em qual tempo? Será que é pretérito imperfeito? Mais que perfeito? Imperfeito? É o que a gente vai ver. O vírus observou-a longamente. Não fora programado para ter sentimentos. Aí você já vai identificar aqui, vai se lembrar também de quando estudava os verbos. Quando aparecer aqui a terminação, a desinência, ra, você já sabe. Está se referindo aqui ao pretérito mais que perfeito. Estudara, amara, bebera, partira. Você já sabe. Estirar aqui está se referindo aqui ao pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito indica uma ação que ocorreu no passado. Uma ação passada antes de outra ação também no passado. Então é isso. Lembre-se também do pretérito mais que perfeito composto. Quando aparece lá, por exemplo. Quando cheguei, ele já tinha saído. Então, tinha saído pretérito mais que perfeito composto. Você observou quando eu disse anteriormente que pretérito mais que perfeito vai se referir a uma ação que ocorre no passado antes de outra no passado. Então, quando eu cheguei, ele já tinha saído. Primeiro ele saiu, depois eu cheguei. Pretérito imperfeito aqui. É importante que vocês anotarem aí também a questão de pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito que as bancas cobram muito. Qual a diferença entre eles? Vocês vão se lembrar de que pretérito perfeito é uma ação concluída no passado. Se eu disser, eu fui à festa. Pronto. Uma ação só. Fui uma vez. Se eu disser, eu ia à festa. Aí você vai se lembrar de que acontecia várias vezes. Então, pretérito imperfeito, uma ação que se repetia no passado. Pretérito perfeito, ação concluída. Imperfeito, ação que se repete. Descarto também as outras alternativas. Sinalha alternativa correta em relação à crase. Aí você já sabe. Se tem crase, não uso crase antes de verbo, no infinitivo, antes das palavras, no masculino. Aquela musiquinha que eu canto. Crase no singular, antes de palavra, no plural, nem a pau, juvenal. E muita atenção também aos pronomes. Não uso crase antes dos pronomes. Exceto o pronome relativo a qual. Esta é a mulher a qual me referi. Então, aí eu usaria. Então, eu preciso de observar qual está correta, não é isso? Então, se referindo a alguém, foi entregue a eles. Próximo. Quem está próximo, está próximo a alguém. A exceção aqui, será que tem? Frente a frente tem crase também. É o que a gente vai ver. Primeiro, comece pelos verbes no participio. Não uso crase antes de verbo, não participa. A partir de hoje, não errarei mais questões sobre crase. Não uso. Ok? Não uso também crase antes de palavra, no masculino. Observe aqui. Eles é masculino também. Ok. Já há pelo menos duas alternativas. Ah, mas aqui não seria um pronome indefinido? Sim. Aqui não seria um pronome? Sim. Perfeito. Mas não posso usar da mesma forma. Então, descartei já. Não gosto de estar próximo. Lembre-se de que a crase, o termo anterior, tende a exigir a preposição a e o da frente o artigo definido. Crase é a junção dos dois. As. Não gosto de estar próximo. Crase no singular, antes de substantivo, no plural, nem a pau, juvenal. A exceção. A exceção é uma locução de base feminina. Eu vou usar crase. Então, aqui está correto. A exceção, se aparecerem lá também as locuções adverbiais. A noite, a tarde, a direita, a esquerda, as conjuntivas. Por exemplo, a medida que, a proporção que também tem crase. Ele está, antes de palavra repetida, não uso crase. Assinale a alternativa. Agora, eu preciso da alternativa incorreta. Colocação pronominal. Você já anotou lá nas minhas aulas teóricas do meu curso de português da nosso rumo. Você já sabe, eu falo de Enéas 4Ps. O Enéas era o candidato à presidência. Só falava. Falava. Meu nome é Enéas. Quatro palavras. Por isso, a Enéas 4Ps. São as palavras atrativas. O que quer dizer? A palavra atrativa vai atrair o pronome oblíquo, átono, para perto delas e ele virá antes do verbo. Observe aqui. Alguém. Alguém. Olha o P de Enéas 4Ps. Antes de pronome indefinido. Aqui, quando aparecer o pronome indefinido, vai atrair o pronome oblíquo, átono, para perto dele e ele virá antes do verbo. Vou marcar aqui já os pronomes. Me, te, se, nos, vos, o, a e suas variações, lhe, e, lhes. Então, observe aqui. Então, aqui eu já vi. Esta daqui está correta. Eu preciso dar errada. Não é isso? Então, pronome indefinido, Enéas 4Ps. O P de Enéas 4Ps atrai o pronome oblíquo, átono, para antes do verbo. Aí, nós temos um caso clássico de próclise. Então, cantei-lhes. Aqui está correto porque ele tem um caso de ínclise. Eu não posso começar a frase com os pronomes oblíquos, átonos. Te amo. Não posso. Não posso mesmo. Quem atendeu... Opa! Quem pronome interrogativo, observe aqui. Ah, é do P de Enéas 4Ps. Então, vai atrair o pronome oblíquo, átono, para perto dele. Ele virá antes do verbo e eu terei um caso de próclise. Quando o pronome oblíquo, átono, vem antes do verbo. Então, aqui está errada. Aqui, atreveria-me. Atrever-me-ia. Quando você tiver um verbo no futuro, você já sabe. Ah, com o verbo no futuro, eu tenho de usar mesóclise. Pronome oblíquo, átono, vem no meio do verbo. Atrever-ia. Atrever-me-ia. Então, está correta também. Quisera nos trouxessem belas flores. Então, aqui você observa que poderia vir o pronome oblíquo, átono, antes ou depois. Então, está correta também. A única errada é a alternativa A. A frase da alternativa C é meio sem sentido, porque é uma frase solta ali. Mas, aqui é clássico o erro da alternativa A. Vamos marcar a alternativa que apresenta a regência verbal. Lá nos cursos, os alunos me perguntam, aqui no curso de português. Mestre, como vou gabaritar as questões sobre regência? Primeiro, lendo bastante. Quando estiver lendo, observe a regência que seja verbal. Aí, você precisa compreender transitividade verbal. É um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto. Indireto é aquele que pede uma preposição. Já o direto não pede preposição. A regência nominal, este substantivo, adjetivo ou adverbo, vai pedir o quê? Preposição? Ele estava apto de trabalhar, em trabalhar, a trabalhar, para trabalhar, por trabalhar. Aí, você lendo, você vai ampliar o seu vocabulário e vai acertar as questões. Esta daqui está contemplando regência verbal ou nominal. Alguns verbos clássicos aqui. O verbo aspirar, as bancas cobram muito. O verbo assistir, você precisa compreender que quem assiste no sentido de ajudar é verbo transitivo direto. A enfermeira assistiu o médico. Assistir no sentido de ver, ele assistiu ao teatro. Aí, é verbo transitivo indireto, vai exigir a preposição A. Assistir no sentido de morar, ele assiste em São Paulo. Pede a preposição em. Então, você precisa ler bastante. Quem prefere, prefere uma coisa do que outra. Quem obedece, obedece meu ou a meu. Quem tem horror, tem horror de alguma coisa. Quem é apegado, é apegado em alguma coisa. Isso daqui é a regência. Então, comece pela mais fácil aqui. Verbo preferir, você já sabe. Eu prefiro basquete a... Vou ler quem prefere, prefere uma coisa a outra. Eu preciso da alternativa correta. Eu obedeci, desobedecer, é verbo transitivo indireto. Vai exigir a preposição A. Quem tem horror, tem horror a alguma coisa. Eu tenho horror a você e não de você. Aspirou ao cargo. Quem aspira no sentido... Verbo transitivo indireto, quando estiver no sentido de desejar. Você deseja aquele cargo, você deseja passar no concurso. Verbo transitivo indireto vai exigir a preposição A. Correto? Então, aqui está correto. Ah, mas ele poderia ser VTD também? Poderia. Eu aspiro o aroma do perfume. No sentido de inalar, cheirar. É verbo transitivo direto. Apegada é apegada a alguma coisa. Apegada a itens de decoração. Então, regência é assunto muito amplo. Requer muita resolução de questões. A sessão aqui no nosso curso de regência verbal e nominal resolva todas as questões. Assinale a alternativa que apresenta a correta concordância verbal ou nominal. Concordância verbal, primeira coisa. Identifique o verbo. Faça a pergunta para localizar o sujeito. Lembre-se de que se o sujeito estiver no plural, o verbo também precisa estar no plural, da mesma forma no singular. Então, haviam. Será que é haviam ou havia? E bastantes panelas. Poderá ainda acontecer. Poderá ainda acontecer mais casos. Mais casos poderá ainda. É proibido a entrada. Fazem 10 anos. Então, qual está correta aqui? Primeira coisa. Tem verbo haver. Você vem aqui e já coloca assim. Existir. Verbo haver no sentido de existir. Ele é impessoal. O que quer dizer um verbo impessoal? Aquele sempre empregado na terceira pessoa do singular. Correto? Terceira pessoa do singular. Ele não vai para o plural. Existiam muitas pessoas. Ah, verbo haver no sentido de existir. Ele é impessoal. Só pode ser empregado no singular. Então, o correto seria havia muitas pessoas. Há bastantes panelas no armário. Bastantes aqui é simples. Para você saber se exerce a função de adjetivo ou se é uma de verbo, tente substituir por muito ou suas variações. Então, há muitas panelas. Quando flexionar muitas, você usará bastantes. Ele vai concordar com o substantivo. Tanto é que se eu falar há bastantes panelas, há bastante gente. Ele vai concordar com o substantivo. Aí, se o substantivo estiver no plural, ele também estará no plural. Então, está correto. Há muitas panelas. Se ficar só no singular, aí você já sabe. É adverbo. Adverbo é invariável. Não vai para o plural. Poderá ainda acontecer. Você identificou o verbo e vai fazer a pergunta. O que poderá acontecer? Mais casos. Mais casos. Poderá? Eles poderão? Não. Eles poderão. Então, poderão acontecer. Aqui é bem interessante. As bancas cobram muito. Quando aparecerem essas expressões. É bom? É necessário? É proibido? É permitido? O que você vai observar? Primeiro, identifica o substantivo. A entrada. Substantivo. Se o substantivo vier acompanhado de artigo, é aqui o predicativo do sujeito. Ou seja, proibido, bom, necessário, permitido. Vai concordar com ele. Ah, tem artigo a, então o correto é, é proibida a entrada. Mestre, se não tivesse o a, ficaria, é proibido a entrada? Isso. Simples assim. Tem artigo? Concorda com ele. Não tem, invariável, vai ficar no masculino singular. Verbo fazer, indicando o tempo passado. Não o vejo há dez anos. Verbo fazer, indicando o tempo passado, ele é impessoal. Sempre empregado na terceira pessoa do singular. Faz dez anos que não o vejo. Analise as orações abaixo e assinale a que apresenta perifrase como figura de linguagem. Perifrase é quando você vai substituir uma palavra por um termo ou expressão. Simples assim. Perifrase. Você substitui. Ah, ele era o rei do futebol, morreu este ano. Ah, o rei do futebol, Pelé. Então, eu substituí Pelé pelo rei do futebol. Eu substituí qual é o país do carnaval? Substituí o Brasil pelo país do carnaval. Perifrase é isso. Por retornar ao Brasil. Você substituiu o vocábulo Brasil pelos termos ou pela expressão país do carnaval ou do futebol. Isso é perifrase. Olhou-me com olhos frios. Aqui, quando se refere à visão, ao tato, ao paladar, aí já está se referindo aqui à sinestesia. Sinestesia é essa figura de linguagem. Então, descarto. Embarcou há pouco no avião. Não tem perífrase. Oitocentas cabeças de gado. Aqui, substituiu o quê? A parte pelo todo. Substituiu o todo pela parte. Ao invés de falar oitocentas rezes ou oitocentas vacas ou oitocentos bois, ele falou somente cabeça de gado. Isso é o quê? Metonímia. Não é isso? Metonímia. O que é a metonímia? Quando você substitui a parte pelo todo, quando você substitui o autor pela obra, assistimos a um tarantino. Tarantino, você observa que está com letra maiúscula. Então, é o nome do diretor. Então, seria o mesmo caso de falar, eu estava lendo Graciliano Ramos. Não. Você estava lendo Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então, descarto. Descarto também. Aqui, da mesma forma, metonímia. Da mesma forma, substituiu aqui o todo por uma parte. E aqui, eu substituí o quê? O autor pela obra. Ah, se eu disser, ele estava bebendo Coca-Cola. Substituiu o produto pela marca. Isso também é metonímia. Metonímia também. A preposição em destaque na tirinha tem a função de quê? Vamos ver? Leia a tirinha para responder a questão seguinte. Fiz um suco de melancia. Obrigado, filho. De nada. É suco de saquinho. Já disse que é de melancia. Suco de quê? De melancia. Então, esta preposição de aqui, ela vem para falar, indicar um tipo de composição. Composição, mestre. Isso mesmo. De que era composto o suco? O suco de melancia. Então, aqui, nós já vimos que, neste caso aqui, nós temos o quê? Indicar um tipo de composição. Medida não. Evidenciar o assunto de que se trata o diálogo também não. Então, fazer uma comparação entre os sucos naturais, muito menos indicar um período de tempo. Não. Aqui indica o quê? Um tipo de composição. De que era feito o suco. E então, turma, encerro por aqui a correção dessa prova da Banca Nosso RUM. Toda a prova já está corrigida e disponível lá no nosso curso de português da Banca Nosso RUM. Acesse ciênciaexata.com, conheça os nossos cursos e venha fazer parte da turma da aprovação. Acesse ciênciaexata.com, conheça o nosso curso de português da Banca Nosso RUM.